Olá, tudo bem, pessoal? É o seguinte, a temática de hoje é o que essa pessoa sabe que você não sabe. Então, assim, às vezes essa pessoa sabe alguma informação que você não sabe e tá na hora de dar uma olhada, beleza? Pilha 1, né, esqueci de falar. Pilha 1, borboleta de hidrolete, pilha 2, baleia de quartzo azul, pilha 3, folha de quartzo verde, ok? Vamos lá. Ó, a pilha 1, esses nus aí, que é a forca, ela fala sobre autossabotagem. Então, ou essa pessoa se autossabota ou sabe que você se autossabota, que tipo assim, você tá achando que você não sabe, mas é autossabotagem. Sabe quando você usa uma muleta? Eu posso te dar um exemplo aqui. É meu próprio da vida, rapidinho. Só achar. Ansiedade, threat, ameaça e self-sabotagem. É isso aí. Threat é ameaça, ansiedade e autossabotagem, tá? Sobre esse esquema de autossabotagem, a gente vai ver o que vai cair, né, no resto. Mas a autossabotagem fala de quando você usa uma muleta pra não conseguir algo, entendeu? Você, tipo, ah, fica com medo, mas na verdade é um medo infundado, é um medo que não faz sentido, não vai te levar a lugar nenhum, né? Posso dar um exemplo que eu tava falando meu próprio de quando eu comecei minha carreira, assim, né? Então, eu ainda tava na faculdade e eu achava que não tava bom, nunca bom o suficiente meu portfólio. Eu sempre gostei da área de direção de arte, né? Sempre desenhei e tal, essas coisas. E aí eu nunca aplicava, nunca aplicava. Na verdade, era um medo de, sei lá, tomar um não, é um medo de talvez não ser o suficiente o tanto que eu achava que eu era boa, de ouvir talvez um feedback negativo de alguém, ou alguma coisa assim. Só sei que, tipo, nunca tava bom o suficiente. Eu demorei um pouco, mas não muito, né, que a minha família já é muito... Vai, faz, executa. Eu aplicava mesmo com medo, sabe? Assim, sempre fiz isso. Mesmo tendo medo de alguma coisa, eu executava, né, tal tarefa. Eu fazia mesmo assim. Então, é alguma coisa nesse sentido, assim. Talvez você tenha muito esse quesito de auto-sabotagem, essa pessoa sabe. E você não percebeu ainda que você se sabota, né? Vamos ver. Ou ela mesmo se sabota. Não sei o que que é, você vai ter que encaixar aqui. Ah, o que que essa pessoa que a pilha um tá perguntando sabe que eles não sabem? Não! É muito arcano maior, viu? É muito arcano maior. Aqui eu acho que é auto-sabotagem da sua parte, tá? Literalmente. Pode ser a parte da pessoa? Pode, mas eu acho que é da sua parte. E nas pontas a gente tem esse. Não sei se eu pego. Pensando. Vou pegar as outras cartas, porque na verdade eu separei um monte de coisa. Peguei esse da Química também. As pessoas que a pilha um tá perguntando, sabe que eles não sabem. Ok. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Ok. A pessoa que a pilha um tá perguntando sabe que eles não sabem. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Estou ensinando aqui. Acabei abrindo ao contrário. Vou pegar todos que eu separei. Ainda tem mais um, tá? Então, por último, o que essa pessoa que a Pirão está perguntando sabe que eles não sabem? Está aqui. The last but never the least. Ok. Vamos lá. Vou falar a leitura assim como veio para mim e você se encaixa. Para mim isso aqui é uma pessoa espiritual, tá? Essa pessoa espiritual está dizendo o que para você? O que ela sabe que você não sabe? Que você está se auto-sabotando. Essa muleta que você está usando está retardando o seu processo. Essa pessoa, para mim, é extremamente sábia, extremamente conectada com a espiritualidade. E veio te dizer um monte de coisa aqui. E eu vou fazer essa leitura aqui para você. Pode ser seu higher self? Pode. Para alguns de vocês, pode ser seu eu superior, tá? Qual que é a leitura aqui? Você está passando por um momento de transformação. Tanto que caiu ali a borboleta de troleite, né? Detalhe eu embaralhei, tá? Eu botei um monte de pedra e peguei a que mais me chamava a atenção de olho fechado, assim, sabe? Com a mão. E aí você escolheu a pedra da borboleta de troleite. A borboleta é um símbolo de morte e renascimento. É tipo, literalmente, a carta da morte. E é o período que você está passando. Você está passando por um período de transformação. E essa pessoa sabe. Você usa muito essa autossabotagem. Você usa muita boleta. Você acha que um monte de coisa te ameaça. Mas, na verdade, a sua maior ameaça é você mesma. Tá? Ou você mesmo. Para alguns de vocês, são caras assistindo aqui. Essa pessoa está falando que você carrega um peso gigantesco. Um peso que você não precisa carregar. Você está carregando ele sua vida inteira. E carrega esse peso, carrega esse trauma, carrega essa dificuldade. Vai engolindo aquilo que as outras pessoas querem. Sabe, sim. Essa pessoa sabe disso. Essa pessoa sabe que você se autossabota. Então, que você vai ouvir na opinião do próximo. Em vez de ouvir a sua. Que você... 0707. Literalmente isso aqui. Que você precisa ter mais um posicionamento próprio. Da onde você quer ir. E quem você é. Se conhecer por essência. Essa pessoa acha que está na hora de você deixar esse peso cair. E olhar as coisas ao contrário. Ela sabe disso. Então, assim. Me veio algumas coisas. I'm afraid to talk to you. What do you want? Eu tenho medo de falar com você o que você quer. Depois veio I'm addicted to you. E veio não. Eu sou viciado em você e não. Então, eu tenho medo de falar com você o que você quer. Eu estou viciado em você e não. O que acontece? Essa pessoa acha que você não... Não é um vício que você tem nela. Na verdade, é uma muleta. Você tem, na verdade, medo de ver que não é só carnal. Existem outras coisas envolvidas. Não é um vício. O vício, geralmente, é tipo... É um espelho. Você não está viciado nessa pessoa. Você tem alguma coisa para te arrumar que faz falta em você e que você projeta nessa pessoa. Então, essa pessoa está nitidamente falando isso aqui. Ou pode ser seu higher self. Falando, velho, você não está viciado em tal pessoa. Você precisa arrumar alguma coisa dentro de você. 0808. Tá? Então, basicamente, isso. Exemplo. Se você fez alguma merda, vem bem assim. E você precisa falar com essa pessoa. Ah, eu tenho medo de falar com você. Não. Você usa uma muleta. Não tem medo. Se você olhar racionalmente do ponto de vista espiritual, você não precisa ter medo. Se essa pessoa é racional, se essa pessoa, sei lá, é inteligente e amorosa, ela vai te ouvir. Então, assim, por que você tem medo? Medo é besteira. Entende? É mais ou menos assim. Então, se a pessoa acha que você está alinhando os seus divinos dentro de você, tanto, sei lá, masculino quanto feminino, com esse Rebis aí, o Rebis que fala sobre o endógeno, pra mim é o Yin Yang, você equilibrando, não está preparado ainda, não está 100%, ainda está equilibrando isso, pra você ir atrás do seu verdadeiro satisfação plena da vida. Aqui, essa pessoa te vê com condições pleníssimas de fazer isso. 1, 2, 3, a cana maior. Caiu muito a cana maior. Então, ela sabe um negócio que você não sabe, que é mais sobre você do que você mesma sabe. 0, 9, 0, 9. Então, essa pessoa vê você com toda a capacidade de conseguir atingir aquilo que você quer. Toda a capacidade. Se você parar de usar a muleta. Me veio a palavra medo bobo. Tem uma música que é assim, com esse medo bobo. Se você parar seu medo bobo, é uma ilusão. Essa pessoa quer dizer que o medo é uma ilusão. Essa pessoa quer dizer que os gatilhos que você tem são todos ilusões. Pra mim, o ser humano é extremamente espiritual aqui, de verdade. Ou, novamente, o higher self. Ela consegue ver que você tá amadurecendo. Essa carta fala sobre amadurecer. Essas xantoses aqui. Xantoses seria, acho que em inglês. Mas não é em inglês, né? Acho que é em latim. E Halloween, que é amarelar. Esse amarelar fala sobre envelhecer. Sobre a cor branca e tal. Vai ficando, me veio tipo aquela capinha de celular. Que vai ficando amarela. Mas é isso. Com o passar do tempo, você vai adquirindo nova consciência. Abrindo e expandindo o conhecer. Então, assim. Você tá passando, literalmente, por um amadurecimento. Você tá passando por um envelhecimento. Eu não consigo parar de olhar uma caveira ali. Na cabeça da cobra. Parece uma caveira. Dois olhos, ó. Parece aqui dois olhos e nunca tinha olhado isso. E uma boca, né? Uma caveira. Você tá passando por um período de morte. Que é o quê? Você deixar, literalmente, a borboleta saindo do casulo. Você deixa de ser lagarta e vira uma outra coisa. A buzina confirmando. Você deixa de ser... E vê o passarinho preso e começa a voar. E vê bem assim. Mais um monte de coisa, entendeu? Deixa de ser lagarta, vira borboleta. Deixa a sua casca pra trás de cobra. Você tá passando por um período de transformação. Essa pessoa sabe. O que você sabe e o que você não sabe. Essa pessoa acha que tem mais consciência do que você. 11 e 11. Pilha 1. Do seu propósito de vida. Ou daquilo que você vai ver. Essa pessoa pode ser vidente. Ou o seu higher self, normalmente. Então, é isso. Essa pessoa sabe que você tem a faca e o queijo na mão. Pra conseguir aquilo que você quer. Você só precisa deixar... Me veio assim... Cair aquele pano que você deixa tapar seu olho, né? Então, você enxergar as coisas do jeito que elas são mesmo. Deixar pesos pra trás. Deixar seu passado pra trás. Deixar seu lado infantil pra trás. Que não sabe lidar com as coisas. Que é impossível. Que às vezes quer ferir o outro e machucar o outro sem nem saber. Tomar consequência pelos seus próprios atos. Essa pessoa sabe que você tá ficando uma pessoa... Tá trabalhando nisso. Essa pessoa vê que você tá trabalhando nisso. Mesmo que ela demonstre que ela não saiba. Ela sabe. Essa pessoa sabe que você tá fazendo um trabalho. E que no final você vai sair vitorioso ou vitoriosa. A pessoa sabe disso. Ela sabe que você tá crescendo, evoluindo, expandindo. Mesmo que ela não demonstre ou não dê dicas sobre isso. 12 e 12. Tem muita sincronicidade aqui na sua pilha. Ela sabe que você tá trabalhando em você. E que você no final vai crescer. Você vai virar um adulto. Vai conseguir. Como é que é o nome? É triunfar. Você vai conseguir triunfar. Esse é o nome. E aí veio aqui. Child of the cosmos. Eu acho que você tá passando por um espetáculo espiritual, né? Criança do cosmos, né? Filho do cosmos. A inteligência do universo tá dentro de você. Espetáculo espiritual. O pessoal sabe que você tá passando por um espetáculo espiritual, que você vai parar com esse negócio de autossabotagem. Que você acha que é uma ameaça, que você acha que é difícil. E daqui a pouco seus medos que eram, nossa, muito gigantescos na sua própria cabeça, você vai ver que era medo bobo. À medida que você tomar atitudes pra melhorar cada vez mais, né? É mais ou menos isso. Sabe de plena consciência que você tá mudando. E veio aqui. You're my everything. E veio pra alguma das pessoas. You already know. Você é tudo pra mim. E você sabe disso, né? You already know. É você sabe dessas coisas. Então tá dizendo que isso que você acha que veio assim. Pra quem especificamente está algum relacionamento espiritual que você não consegue esquecer a pessoa, apagar a pessoa da sua cabeça, por mais que você faça e tal. Isso não é tipo uma obsessão. Você sabe o que é mais. Tem a ver com um plano, um contato, um contrato espiritual. Aí ela tá te acalmando e falando isso. Véio, você sabe das coisas. No fundo, no fundo, você sabe o que é. Você entende a lição. Me vê sendo é burro. Ser esperto. Então, essa pessoa acha que você sabe sim como funcionam as coisas. E que, sei lá, vamos supor, sei lá, tô com medo de voltar, sei lá o quê. Se for realmente amor espiritual, ágape, vai dar bom. Não tem como. Não quebra o vínculo, né? Tudo que você lê a respeito desses amores espirituais, eles falam isso. Não tem como quebrar o vínculo. Não dá pra você apagar rastros e lastros de vida passada. Não dá. 14, 14. É, embaixo vem, I want you. Quero você. Right? Então, é isso aqui. Você tá passando por um despertar espiritual. Pra mim, parece muito a energia divina masculina crescendo. Mas, claro que pode ser uma outra coisa, né? Vamos lá. Tirar. Galera aqui, que tirou a pilha 2. O sapo. Nossa, eu falei, o sapo e me veio. O cravo brigou com a rosa. Debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido. E a rosa despedaçada. Nossa, eu tô muito rouca. Tá ruim demais. Pra sair qualquer música aqui. Vamos lá. Eu vou ler depois sobre o sapo. Eu já li o que é. Fala sobre o grotesco e fala sobre a alegria. Talvez essa pessoa consiga. Você não entende isso. Mas essa pessoa consiga enxergar essa nuance. Entre... É ruim, mas é bom. Entre os dois, sabe assim? Entre o entre. Literalmente o entre, né? Que por mais que do... Bittersweet, né? Doce... E amargo ao mesmo tempo, sabe assim? Essa pessoa às vezes sabe disso. Ela consegue ver esse lado agridoce. Que é... Ao mesmo tempo que é ruim. É ruim passar por dificuldades. Mas no final pode ser bom e positivo. Talvez seja essa a nuance, né? Do grotesco. Mas também alegre. Algo que pode ser os dois juntos. Mas vamos ver. O que que essa pessoa aqui da pilha 2. Que a pilha 2 tá perguntando. Sabe? Que a pilha 2 não sabe. Essa pessoa aqui da pilha 2 sabe. Que a pilha 2 tá se perguntando, né? Sabe que eles não são. Ok. Aqui. E às vezes vocês brigaram, né? Por isso que veio essa primeira música. E a rosa despedaçada. O cravo brinca com a rosa. Debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido. E a rosa despedaçada. Vamos lá. O que que essa pessoa aqui que a pilha 2 tá perguntando sabe? Que eles não sabem. A pessoa que a pilha 2 tá perguntando sabe. Que eles não sabem. O que que a pilha 2 tá perguntando sabe? Essa pessoa que a pilha 2 tá perguntando sabe. Que eles não sabem. Ok. A gente vai perguntando. Acho que é parecido sim. Isso que eu tava falando. Não sei o que que a pilha 2 tá perguntando sabe. Opa. E uma virou. Bora onde é que aqui? Duas cartas da lua. Duas cartas da lua. Ah, não. Não, não, não. No, não, não. Só a pilha 2 sabe que ele não sabe. Duas cartas da lua. Não, não. Não, não, não. Ok, estão preparadas Minhas girls Estão preparadas, vamos lá Aqui é o seguinte Baleia, você escolheu a baleia, né Baleia pra mim Sentimentos, né Nada no fundo do mar Mar representado, né Qualquer água representa sentimentos no baralho De tarô e tal O que acontece, se a pessoa Sabe que ela não sabe, ela sabe que ela é Apaixonada por você, ela sabe Ela sabe que tem alguma coisa No subconsciente dela, na própria Alma dela, e me vê assim Tatuado mesmo Impregnado Que ela Não sabe Tem uma música assim Tatuado no meu coração And I cross my heart and I hope to die If we only say to one more night One more night One more night Do more on five Essa música Fala que você tá tatuada no meu coração Essa pessoa sabe que você tá tatuada na alma dela Ela sabe Essa pessoa sabe que te ama Ela sabe E ela sabe que você ama ela Ela sabe A pessoa veio como rei de paus aqui Você é a rainha de copas lá Ela sabe que você ama ela Você acha que Ai, não sabe Ela tem dúvida Ela sabe E ela sabe que ela ama você Ela sabe que tem sentimentos Tem sentimentos envolvidos E ela também tem tesão em você São os dois juntos ali Eu tenho desejo por você Então essa pessoa Tem uma espécie de tesão e amor Só que ela não sabe explicar Ela não consegue entender 100% Então Eu acho que é mais ou menos isso aqui Uma outra coisa que essa pessoa sabe Que você não sabe É que ela quer voltar pra você Ela sabe que ela quer voltar pra você E temos uma rainha de paus aqui Ela te vê como o par dela Então o que ela sabe que você não sabe Ela sabe que você é o par dela Ela sabe Ela sente Porque assim É uma parada inconsciente Ela não consegue parar Ela não consegue cortar Ela não consegue fazer nada A respeito disso Então Eu acho que é exatamente isso Por isso que é doce e salgado Essa Essa conexão Vocês não Vocês não estão Acho que juntos aqui, né Nossa Eu acabei de olhar pra lá E a vela é muito louca aqui, né Porque a vela tá meio que pingando assim Tá transbordando Tá saindo dali, né Então pode ser que seja isso Assim, que essa pessoa sinta Esse transbordado Amor ali E ao mesmo tempo fogo Como é muita coisa Essa pessoa não sabe Me vê que assim Distinguir Ela não consegue entender Ela não processa ainda Você sabe sobre as suas emoções Porque você é uma rainha de copas E me vê assim Rainha de paus Pra alguns de vocês Me vê aqui pra falar Pode ser que você esteja Num triângulo amoroso E aí você não sabe disso Aqui Com essas duas rainhas Mas a maioria me vê Ela volta pra você Essa pessoa volta pra você Porque tem amor envolvido Pra grande maioria É essa a leitura Pra outra galera É isso Pode ser que tenha Um triângulo amoroso Se você tá em dúvida Ah, essa pessoa Será que tem dúvida Que gosta de mim Não Ela sabe que você gosta dela Essa pessoa gosta de você De volta Essa pessoa quer voltar Então ela sabe que vai voltar Talvez você duvide Né Ela só tá precisando De mais tempo Ela tá dizendo aqui Cara Confia no tempo Trust the timing Confia no tempo Na hora que for Vai ser E o tempo não tá acabando Time is not running out O tempo não vai acabar 22 de 2 Confia E tá dizendo Deep cellular healing Eu tô me curando ainda Então a pessoa tá falando assim Véi Eu sei que eu vou voltar pra você Depois que eu me curar Só que nesse tanto momento Eu não consigo Porque eu tô azedo Igual um vinagre Né Esse vinagre Veio bem assim pra mim Quando você come Vinagre balsâmico Sabe Que ele é meio azedinho Assim Refrescante e tal Então Mas isso aqui O vinagre fala sobre essas Fala sobre dificuldade Fala sobre esses hábitos Meios tóxicos Fala sobre isso Só que do vinagre Vai vir a sabedoria Vai vir o sal Vai vir toda a consciência Que essa pessoa precisa Pra mim é isso Essa pessoa tá azeda agora Essa pessoa tá azeda Essa pessoa tá Amargurada Essa pessoa tá difícil Porque ela precisa Curar esses aspectos Ela tem que curar esses aspectos Pode ser dessa vida Ou de vida passada Então ela sabe Que quando ela curar Ela ficar talvez docinha Ou ficar salgadinha Sabe assim Indecente Ela vai vir te procurar Porque ela tem essa Ela vai ter essa sabedoria Pra poder fazer As coisas Então essa pessoa tá dizendo O que que você é Assim Que ela sabe Que ela não sabe Que ela tem certeza Que ela volta Que ela tem certeza Que te ama Na minha cabeça Deu bem assim Ela não sabe explicar É uma coisa inconsciente Ela tá procurando as respostas Talvez você ache Que essa pessoa Esteja sentada Não fazendo nada Você acha isso Mas não é a verdade Essa pessoa tá procurando Respostas Ela tá tentando Entender melhor Ela tá entrando Pra dentro Com o The Seeker Pra mim Essa pessoa tá curando Ela tá aprendendo Uma nova linguagem Sabe qual é Essa nova linguagem O que que ela sente O que que ela sente O que que a espiritualidade Que é dela Onde que ela quer chegar Na vida Qual que é o propósito De vida dela Ela começa a pensar Em tudo Tudo, tudo, tudo O que é o amor O que é o amor Pra essa pessoa Você representa o que Na vida dela O que que ela quer Formar junto Ao seu lado Porque aqui veio Eu tenho muito desejo Por você Você importa Eu vi a algum lugar Eu quero fazer família Com você I want to make a family I feel Não tá aqui Mas eu vi Eu lembro Na minha cabeça Assim Se a pessoa quer Formar a família Com você Ela quer saber Se você vai escolher ela Ela acha que você importa Você é muito importante Pra vida dela Só que ela precisa De mais balanço ainda Então nesse exato momento Ela tá com medo De falar com você Ela não É isso Nesse exato momento Ela não quer vir Ela não tem condições De vir Me veio bem assim Ela não tem condições De vir Porque ela precisa se curar Então assim Provavelmente Se você é muito empata Você já sabia disso Essa é a verdade Você já sabia disso Mas você Duvida um pouco E aí Tá dizendo Que não Essa pessoa Tem sentimento Sim Ela sabe Que é você Você ama ela Ela quer voltar Pra quem tá junto Você não ia ficar Vendo tarô Se tá junto Não é isso É pra quem tá afastado Mesmo Você tá perguntando De uma pessoa X É isso Essa pessoa tá falando Vem Eu sei que é salgado E doce ao mesmo tempo Mas é isso Eu tô num processo De cura Eu preciso curar Você é muito importante Pra mim Tenho vontade De voltar Eu tenho vários desejos Em relação a você Mas eu não tenho Todas as respostas ainda Eu ainda tô procurando Nossa de noite é terrível Eu penso em você Assim Muito Penso em você demais Eu não entendo Porque eu penso tanto em você Mas deve ser alguma coisa Que eu preciso curar Então eu tô procurando isso Pra ver se depois Eu consigo voltar Mas eu acredito Que essa pessoa Não desistir de você Ela só precisa de balanço Tá falando Cara, confie no tempo Confie no tempo Tipo assim Deus escreve certo Por minhas tortas Vai na minha Tipo isso A espiritualidade Tá pedindo Pra tirar um conselho Pra você Porque eu acho Que muitas pessoas Podem estar Assim É porque a gente Tem várias A gente tem várias Pessoas aqui E tão me dizendo Que tem muitas pessoas Incomodadas Tipo assim Sabe Tá difícil você aguentar Ou segurar essa barra De talvez Sei lá De ter que esperar Ou segurar essa barra De Sei lá Você não tem a resposta Se essa pessoa volta Energeticamente Ela quer voltar Na cabeça dela Ela botou isso Mas pode ser que não aconteça Então eu vou pegar um conselho Pra você aqui Pra ver o que você pode fazer Conselho aqui Pra galera Da pilha 2 Wait Espera Não tá na hora ainda As coisas Estão sendo O ovo Não sei se é costurado Ou se é colocado No forno Sei lá O universo Tá preparando as coisas Pra você Vamos ver o que mais Outro conselho aqui Pra galera Da pilha 2 Ok Tá bom já Hora de se autonutrir Cuidar de você Fazer carinho em você E descansar Então eu tô falando assim Cara Espera No sentido assim Não é pra você esperar Por essa pessoa É pra você dar tempo As coisas E você perceber Seu próprio tempo E você se auto Acolher Você se fazer carinho Então pra mim É pra você ficar muito Na energia de imperatriz Se autonutrir Nutrir sua casa Ver que coisa Você gosta de fazer Colocar energia toda Em você Retirar a sua energia Dessa pessoa Que ela precisa curar Se você pensar Racionalmente Pô se você ficar Pensando nessa pessoa Vai ajudar ela a curar Não Se você ficar Noite sem dormir Nossa e fulano E ciclano Vai ajudar essa pessoa A mudar Não Então vamos pensar Então vamos pensar racionalmente Colocar a energia Todinha em você Vamos colocar a energia Pra você Vamos ficar mais gostosa Mais bonita Porque de qualquer forma Se a pessoa não vier Vem uma outra pessoa Na sua vida Mais gostosa E mais top Então tá falando Eu quero vir E pronto Sabe assim Pra um de vocês É uma pessoa Que quer formar Família com você Colocou isso na cabeça Às vezes já teve até visão Mas essa pessoa Acha que ela precisa Estar melhor Emocionalmente Pra poder aguentar O tranco De um mulherão Da P Como você é Me veio bem assim Ok É isso que eu tenho aqui Gente Pra pilha 2 Vamos lá Pilha 3 Ó Aqui me veio bem assim Já vou falar a leitura Que eu acho Que é uma leitura Bem legal também A respeito dessa pilha Quando vê a carta É o seguinte Essa pessoa Queria dizer pra você O que ela sabe Que você não sabe Ela me veio assim Tipo assim mesmo Essa pessoa acredita Em anjos Essa pessoa Acredita em desejos Ela sabe que consegue Realizar desejos Essa pessoa É uma pessoa mais leve Tanto que caiu a folha E caiu também a asa Talvez seja uma pessoa Mais leve que você Eu acho que você Deveria ser leve também É Não sei quem é Não sei como é Mas me veio bem assim Como se fosse uma pessoa Espiritualizada E sabe que você consegue Deixar os seus Traumas Asa pra trás A sua bagagem Pra trás Sua dificuldade Pra trás Não sei Vamos ver o que vai cair Aqui Mas essa carta Fala sobre desejo Ambição Né E o treino A folha Também me lembra de leveza Tanto a folha Quanto a asa Vamos ver o que vai cair Se a pessoa Que a piratriz Tá perguntando Sabe Que a piratriz Não sabe Deixa eu cair um aqui Então que a piratriz Sabe Não vou Outro aqui É Essa pessoa É mais leve Que você Literalmente isso Essa pessoa Quer coisas mais leves Essa pessoa É isso aí É isso Exatamente isso Leveza De não querer Passar de novo Pela mesma coisa Ela quer um novo caminho Ela não quer complicação Ela quer ser mais leve Ela quer Voar mesmo Assim Ela quer evoluir Vamos lá O que que essa pessoa Aqui da piratriz Sabe Que a outra pessoa Não sabe Volta Volta tudo Volta tudo Vamos lá Essa pessoa Aqui da piratriz Que a piratriz Tá perguntando Sabe Que a piratriz Não sabe Vamos lá Pode vir Ok Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa pessoa Aqui da piratriz Sabe Ok 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 Ok, não sei quem você perguntou aqui, mas parece pra mim um caso não amoroso, é, é isso aí, um caso não amoroso, aqui ó, confusão contrária e tal, essa pessoa é uma dica, né, acho que a pessoa, sei lá, conselheira sua, ou até essa real self, alguma coisa assim, essa pessoa sabe, é bruxa, né, literalmente sabe de coisas que você não sabe, eu não sei o que você tá perguntando, pode ser até você mesma aqui, o que essa pessoa falaria pra você, mais um conselho assim, ela tá falando assim, véi, você consegue ser muito mais leve que você é, e você consegue atingir todos os desejos que você se propõe a atingir, basta você escolher, na vida a gente tem um monte de escolha, tem um monte de caminho, e você tem que escolher tá melhor, sabe assim, você tem que escolher ou querer ser melhor, é, tipo assim, eu não posso fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesma, então, pode ser o higher self aqui, seu, brabo aqui também, então, tá falando assim, hora de dizer sim pras coisas, hora de dizer mais sim pras coisas, e hora de se livrar de caos e confusão, é, é o cachorro latino, hora de se livrar de todo o caos e confusão, hora de colocar limite nas pessoas e parar de carregar peso, let it go, deixa ir, não, tem coisa que você não deve carregar, it's not yours to carry, tem coisa que você não deve carregar, você tem que ficar mais leve, você você tem que deixar o passado ir, você tem que deixar os traumas irem, essa pessoa tá dizendo isso, assim, que ela sabe que pesa, mas você merece a cura, você precisa da cura, né, então a pessoa, às vezes, você perguntou, é uma pessoa que sabe que você precisa de cura, você tem que curar, você tem que voar, você tem que enxergar uma saída melhor pra você, uma melhor solução, tá na hora de se transformar, mas escolher isso, né, essa pessoa quer que você escolha, não viver no inverno, sabe assim, viver no inverno, no frio, encolhida, né, sei lá, dentro de uma caverna, que não tenha, que não seja, sei lá, cara, que não tenha luz, que não seja colorido, tá na hora de você evoluir, né, então tá falando assim, olha, continua seguindo na sua visão positiva, que uma hora ela vai se concretizar, você vai manifestar na verdade, só que assim, demora, uma manifestação lá não acontece de agora pra agora, gente, parece muito que uma pessoa mentora, parece muito, pode ser seu mentor aqui, pode ser alguém espiritual, não sei o que você tá perguntando, mas a pessoa tá tirando um conselho, tá falando, o que que ela sabe, que ela sabe que você vai chegar lá, só que você tem que esperar, você tem que ter força, né, é um teste, né, toda vida é um teste, a gente passa por diversas dificuldades e estão vendo a sua força, se você quer tal coisa, você consegue ir até lá, não adianta querer, não vai cair do céu assim, você tem que fazer por onde, né, então a espiritualidade tá falando, você tá passando por um momento de cura, ou essa pessoa X, não sei, né, que é que bate aqui, e você tá passando por um momento de cura, você tá se livrando de uma, me veio assim, uma vibração mais caótica que você tinha, no passado você era mais caótica, você causava mais problema, muito mais conflito, e agora você tem uma visão mais positiva, tá começando a dizer mais simples as coisas, essa carta aqui, ó, de neuma, que pneuma aqui, de pulmão, assim, tá falando pra você respirar, respira, dá tempo ao tempo, né, tipo assim, espera, as coisas não caem no céu do nada, você quer atingir tal coisa, uma hora vem, mas não é do nada, você tem que trabalhar, tem que fazer por onde, então, nesse exato momento, você trabalhando internamente, o que que a pessoa tá dizendo também de dica aqui, tá falando, véi, se você pode evitar problemas, evitar caos na sua vida, bota limite, bota limite, bota ponto final, isso aqui me deixa triste, para de ver, para de ver, para de atrasse, para de cutucar, isso aqui me faz muito mal, para, para, não consome, não veja, sabe assim, sai da internet, sei lá, se você tá overwhelmed, se tá dificultando a sua vida, você tem que parar, então assim, o que que essa pessoa sabe que você não sabe, ela só sabe botar limite, essa pessoa sabe botar limite, ela sabe que o que ela, que ela consegue, ela tem várias opções na vida, e que ela pode ir atrás, porque ela é forte, e no caso aqui, ela tá falando a mesma coisa de você, então ela tá falando, véi, você consegue também, por que que você não bota o rabinho para funcionar, por que que você não, não, não cumpre os compromissos que você cumpriu, sabe assim, que você prometeu para você mesma, por que que você coloca, se coloca em segundo, terceiro lugar e as outras pessoas na sua frente, por que que você não para de hábitos nocivos e tóxicos com você, por que que você não consegue mover adiante, entender o quão grande é você e o seu ser e quantas possibilidades na vida você tem, hora de transformar, hora de crescer, hora de evoluir, hora de subir de patamar a nível energético, para alguns de vocês, se for um ex específico aqui, se for um ex específico, essa pessoa tá falando, véi, você tem um monte de chances na vida, tem gente muito melhor que eu, você vai conseguir, tudo bem, pode não ser agora, mas já já tá vindo, então assim, só que você tem que dar sim para as mudanças, né, seu caminho certo, não sou eu, né, você precisa ir para um outro lugar, então para isso você precisa se transformar e ver quem combina mais do que com você, para com esses hábitos de talvez ficar pensando em mim ou algo assim, não vai dar certo, né, é hora de você respirar e entender que você precisa deixar para trás e fazendo esse paraíso seu na terra que você tá procurando, então você tem que manifestar isso e ir atrás desses seus desejos, eu tenho certeza que você consegue e você consegue curar, para alguns de vocês, essa mensagem aqui desse ex, né, então é isso gente, que você tem o poder, ó o sol aqui, né, o poder de fazer acontecer, né, com essa carta do sol, o sol é aquela energia masculina de quem faz, né, a casa 1 é a casa do eu, né, o sol representa você no mapa astral, né, quem você é, qual é a sua ciência, onde você vai, né, essa pessoa tá falando pra você fazer esses questionamentos e ir atrás, e na verdade alguns de vocês largar do pé dela, né, larga do meu pé, e para outros de vocês são o seu superior, tá dizendo essa dica aqui, olha, você consegue, basta você querer, o que que essa pessoa sabe que você não sabe, que você consegue, basta você querer, você é quem traça seu destino, o seu caminho e tá na hora, né, tá na hora de você começar a mudar, mas não quer dizer que, nossa, vai cair do nada, não vai cair do nada, demora, um crescimento demora, né, tudo que vem rápido vai embora rápido, essa pessoa tá falando, olha, aquilo que você quer demora, só que você tem que começar a construir o tijolinho, se você não começar, quem vai, né, se você não parar de fazer hábitos tóxicos, quem vai, ninguém vai parar por você, você que tem que decidir, isso aí é auto-sabotagem, você se auto-pune porque você quer, beleza? Gente, por enquanto isso que eu tenho pra vocês, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima, tchau, tchau!